Laira! Oi! Tudo bem, Laira? Tô bem! Está começando... Mais um vídeo pra acabar! Aqui no seu canal? Para vocês! Laira! Oi! Você tá em cima do quê? O cavalo! Peraí, deixa aí o cavalo, deixa eu filmar pra galera! Ai, que lindo! Laira! Oi! Vai dizer que quem tá do seu lado é o urso! Oi, urso! Não! Fala aí! Você vai jogar uma bichinha? Não! Não! Urso! Olha aqui pra mim! Ai! Caiu! Laira! Você caiu também? Caiu! Podem se arrumar aí! Vai! Se arrumem! Ô, urso! Tudo bem com você, urso? Tudo bom? Olha que cavalo lindo! Eu não! O seu também, Laira! Volta lá perto do urso que vocês dois vão apostar uma corrida, tá bom? Tá bom! Bem legal! Olha, você tá roubando, Laira! Vai mais pra trás que o urso tá bravo! Isso! Vai do lado dele! Ó, eu vou contar até três! Quando eu falar já, urso, você pula até lá! Tá bom, Laira? Tá bom! Você vai ganhar do urso? Acho que sim! Olha, é perigoso uma coisa! Adivinha o quê? Cair, Laira, na piscina! Urso, cuidado! Acho que eu vou tentar cair! Eu não vou cair na água! É, então, ó, eu vou contar já, tá bom? Um, dois, três e... Já! Cuidado, urso! Cuidado! Laira! Ai, você tá ganhando! Vai, urso! A Laira vai ganhar! Ganhou, Laira! Ganhou! Cuidado com a piscina! Sai daí, Laira! Sai daí! O que foi, urso? O que foi, urso? Não, não joga na água! Urso! Laira! Oi! Ele tá bravo! Laira, você viu? Sim! Ó, é o seguinte, Laira! Oi! Agora, olha aqui! Desce daí do cavalo, chega de cavalo! Cuidado, cair na piscina! Vou jogar pra lá! Isso! Guarda aí! Olha aqui! Agora, é outro desafio de Tik Tok! De girar, bate e jogar! Isso! Mas não é assim, tá bom? O desafio do Tik Tok, Laira! Você vai ter que dançar a música que eu escolhi! É, de girar, bate e jogar! Não! Eu não quero essa música, é outra! Urso! Você sabe dançar, urso? Então, Laira, ó, eu vou começar com você! Tubarão! Te amo, focão! Te amo! É legal! Tá, 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 tá! Apaixonado! Como que é, apaixonado? Afraixonado, urso! Ó, parabéns! Agora é o urso! Vai ser tchucu-tchucu nela! Tchucu-tchucu nela! Vem jogando a cabeça do urso e fazendo a bunda na cadela! Pronto! Fazendo a bunda na panela! É assim que canta, urso? Não? Vem jogando a bunda, vai, Lara! Jogando a bunda dentro da panela! Tá tudo errado? Quem enxergar o escorregador primeiro ganha um doce! Já! Ixi! O urso ganhou! Eu tava no quadro, meu Deus! Cuidado, urso! Cuidado! Deixa a Laira escorregar! Nossa! Ixi, tá chorando! O que foi, Laira? O urso machucou o seu nariz? Bate nele, então! Corre, urso! Corre! Ai, meu Deus! Ai! Vai, senta ali na mesa os dois que eu vou pegar um doce pra vocês dois! Pronto! Urso, senta direito! É lá do outro lado! Vai lá, Laira! Fica sentados aí que eu vou pegar um doce pra vocês, tá bom? Cadê o urso? Aqui, urso! Isso! Sentem aí que eu já volto, tá bom? Tá bom! Ó, urso! Já volto! Pronto! Ó! Pra Laira é esse chocolate da tartaruga! Urso! O seu é esse! Vazio! Laira, pega dele! Não! Senão ele vai comer tudo! Pega! Come, Laira! Você? Não! Urso, você não merece porque você derrubou a minha irmã e ela machucou o nariz! Não chora, urso! Ó, Laira! Vai dar um pedaço pra ele? Vai dar um pedaço pra ele? Dá um pedaço pra ele! Dá um pedaço, ele corta! Dá pra ele! Urso, pega ali! E corta! Divide! Isso, dá pra ele! Come, urso! Come! Ele não quer! Ele não quer! Ah! Ah! Você viu? Ele não quer! O que foi, urso? Olha aqui! Tá chorando! Ó, Laira! O que foi? Você não deu tudo pra ele? Vem aqui, Laira! O que você fez, Laira? Gente, ele queria pegar minha, mas eu não deixei. Eu vou lá, vou cortar pra ele. Ele quer, ele tudo. Mas ele não... Você vai lá? Não. Então vai lá, pergunta pra ele. Gente, eu vou atrás dela. Não vou deixar ela sozinha, curso. Vamos lá, atrás. Gente, cadê eles? Não tô aqui. Ô, desce! Desce já! Ai, meu Deus! O que é isso? O que foi? Ai, urso! Urso, Laira! Urso! Calma aí! Sai! Ai, urso! Urso! O que foi? Sai, urso! Que pena! Cadê, Laira? Aqui, ó! Nossa, deixa eu ver. Urso! Aqui! Aqui! O que que aconteceu? O que aconteceu? Cadê o urso? Desce daí, Laira! Urso! Laira, cuidado! Vem! Meu Deus! Ô, Laira! Ele que te levou lá em cima? Sim! Ah, Laira! Sai, urso! Laira, você tá de castigo também! Ah! Sabe por quê? Não é pra subir a escada sem a irmã, Laira! Nossa, o urso caiu em cima da sua perna! Sim! Eu vou... Eu tenho que ter! Laira! Senta lá, o povo no sofá! Ô, urso! Eu vou colocar vocês dois de castigo, tá ouvindo? Não! Não quero saber! Machucou sua perna bem feito, urso! Bem feito! Você tá ouvindo? Sai! Sai! Laira! Ó! Vai lá! Vai lá! Com o urso! Olha aí, vocês dois! Vou ficar de castigo, Laira! Não é pra subir sem a irmã, tá? Tá bom! Eu não vou mais subir! Não vai mais subir? Não! Eu vou subir! Eu vou subir! Junto com você e com o urso! Não! Com o urso não! Não é mais pra subir a escada com o urso! Você sabe que ele só aponta! Só faz bagunça, Laira! Eu não quero mais! Sim! Só com o urso! Só comigo! Sim! Só com você, né? Ó! Vai os dois lá! Lá fora! Não quero mais aqui perto da escada! Vai, urso! Agora! Imagina que perigoso! Olha o tamanho dessa escada aqui! Imagina! Sofre um acidente grave! Aí vão os dois lá pro hospital tomar injeção! Olá, Laira! Tá ouvindo? Tô! Vai tomar injeção vocês! Uhum! Vai! De castigo! Aqui fora! Não acredito numa coisa dessa, viu, urso? Não tô acreditando! Hum! Hum! Laira! Oi! Cadê o urso? Aqui! Eu tô chorando aqui! Por que que ele tá chorando? Porque ele chorou de castigo! É, não! Ele vai... É, nunca vai fazer esse colô, né? É, ele... Nossa, Laira! Não tá doendo sua perna? Não! Tá melhor? Tá muito melhor! Deixa eu ver onde que foi! É, se eu peguei! É, né? Olá, ainda! Foi! Não é, mas pode subir! Toca aí! Não vai mais subir com o urso na escada, né? Não! Nunca! Olha, ele tá chorando! Vai lá ver se ele tá bem! Urso, não precisa chorar! Urso, urso, urso! Urso, olha aqui pra mim! Urso, cadê? Laira, olha aqui! Ele não tá bem! Não! Não, não precisa ficar do bão de pular pra cacadinho! Não, tadinho! Ele não merece mais ficar de castigo, tá bom? Urso, tira ele do castigo! Tira! Urso, pode levantar! Já acabou o castigo! Acabou! Êêêê! Pula, pula, boi, pula, cavalo! Pula, boi, pula, cavalo! Pula, boi, pula, cavalo! Pula, boi, pula, boi! Acabou, acabou, acabou! E o vídeo fica bom! Que bom! Beijo! Beijo! Fui! Fui! Então, vamos lá.